Ai, deu a louca aqui, gente. Sexta-feira, fiquei afim de pedir um lanche. Acho que por ver vídeo, coisa assim. Já passou da hora do almoço, agora são 13h48. E aí eu falei, vou pedir um lanche. Pior que tem almoço aqui, tem almoço do bom. Eu falei assim, vou pedir e ainda vou gravar. Então assim, um vídeo bem aleatório pra vocês de Brisando Experimenta. Oi, gente. Eu sou a Carla, esse é o Brisando na Cozinha. E hoje, como já falei, tô fazendo um vídeo bem aleatório aqui de o Brisando Experimenta. Pedi um delivery aqui, horário de almoço. Aliás, nem é mais horário de almoço. Mas tava aqui, zapeando. E aí, encontrei um lanche de meu interesse aqui. Pedi esse lanche aqui, ó, que está até que bem conceituado no aplicativo, com uma nota de 4.6, ou burguês. Que eu sei que é uma franquia, que é uma rede, que eu já vi vídeos de canais no YouTube dessa rede. Já provei, já recebi aqui pra provar e achei muito gostoso. Não é um lanche muito barato, mas me interessou que o frete tá grátis e ainda tinha um cupom. Essas coisas pegam a gente, né? E daí, que eu pedi um tradicional. Vem 110 gramas de carne angus, queijo mussarela, cebola roxa, alface, tomate e molho à escolha. Eu escolhi o molho aioli e o lanche ao ponto. Então, vamos ver se é gostoso ou não. Espero que seja, porque da outra vez que eu provei estava bem bom. E é isso, vamos esperar. Paguei, no total, R$31,00. No lanche, só o lanche. Só que assim, esses aplicativos tem essas artimanhas, sabe? O lanche é R$31,00, mas o pedido mínimo é R$35,00. Então, você tem que pedir mais alguma coisa ou adicional. E o que que acontece? Você vai gastar mais. Aí, eu pedi uma sobremesinha aqui. Então, com o frete grátis e também com esse cupom de R$5,00, eu paguei no total R$33,00. Então, vamos aguardar. E chegou o meu pedido, ó. Chegou no tempo certinho, super rapidinho. E aí, gente, a princípio, eu ia pedir um desses aqui, ó. Porque cada dia tem um hambúrguer do dia, tá vendo? E aí, eu ia pedir o de hoje, que é, no caso, o X-Burguês. Porém, apesar de ser mais barato, não dava aquele valor lá que a gente precisa, sabe? Pra fazer um pedido mínimo. Aí, pra que saber? Já que eu tenho que aumentar muito o valor desse pedido, eu pedi um que chega ali mais próximo, né? Já tem gente interessada aqui, ó. Tá interessada? Tá, né? Sempre tá interessada. Tô comendo aqui no chão mesmo, sem firula, sem frescura. E aqui está a maneira que ele chegou aqui pra gente. Tá bem cheiroso. E eu lembro que eu também vi esse hambúrguês no canal dos caçadores. Eu tava lembrando só do hambúrguer perfeito, mas eu já vi também no canal dos caçadores. Então, vamos aqui fazer o unboxing do lanche. Tá bem quentinho. Tá bonitinho. Um pouquinho pequeno, né? Pelo preço. Mas tá bem cheiroso. Eu pedi com molho aioli, né? Um vez untado de molho. Gosto, sim. Então, vamos para nossas impressões, né? Tem um ser que tá de figurante ali, que tá bem interessado no lanche. Mas, então, aqui está. Bom, tá bem maciozinho, mas não tá tão bonito quanto uma foto. Mas a gente já espera, né? Vamos ver. Eu pedi a carne ao ponto, mas ela veio bem passada. Mas, ainda assim, tá muito gostoso. E eu acredito esse sabor a esse molhinho aioli. Você pode escolher o molho que você quiser, tá? Desculpa falar de boca cheia. Você pode escolher o molho que você quiser. E tá bem gostoso. Só que não tá no ponto que eu pedi. Eu, talvez, devia ter pedido o mal passado. Porque esse aqui tá bem passadinho. Ainda tá gostoso, mas tá bem passado. No cardápio do burguês tem várias opções. Gente, fica até perdida. Tem um lá que eu sempre namoro, que é um de gorgonzola. Acho que tem alho poró. Coisa bonita de se ver. Só que... Bom, aí eu acabo partindo pro mais tradicional. Que eu gosto muito também. Que eu acho que quem faz bem um bom tradicional... A chance de errar, de pecar nesses mais turbinados é menor, né? E assim, tá bem gostoso. Se não fosse o ponto da carne... Diria que tá perfeito. E o tamanho também. Podia ser um pouquinho maior. Mas o pão tá maciozinho, tá fresquinho. Saladinha. Esse aioli pra mim foi, assim, o ponto alto do lanche. Tá tudo muito gostoso. Acho que eu vou matar a vontade, sabe? Eu não sei. Do nada me batou a vontade. Diz que eu comi hambúrguer essa semana já. Mas do nada me batou a vontade, assim... E pedi. Acho que valeu a compra. Tipo assim, não tô arrependida. Tá muito bom. Mas é um pouco caro. Então, assim... Não sei. Talvez buscar opções mais em conta. Porém, tá tudo tão caro, né? Sabe o que eu não vi aqui nesse lanche? O queijo. Ah, é um queijo... É um queijo processado. O que fala queijo mussarela na descrição? Mas o queijo mussarela fica encrostado, assim, né? Depois que dá uma esfriada. E esse aqui é aquele... Que continua cremosinho. Então é aquele processado. Imagino eu. Gente, o hambúrguer é muito gostoso. Recomendo. Tem esses pontos aí a melhorar. Enfim. Recomendo, sim. Compraria de novo. Talvez alguma opção diferente pra provar. Pra... Pra conhecer. Não acho barato. Mas, se você tiver a vontade... É bem temperadinho. Bem gostoso. Só acho que teria que melhorar nesse ponto aí. De acertar o ponto escolhido, né? Mas tá show. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, você conhece o hambúrguês? O que você achou? Gostou? Ah, só um adendo. Coisas que eu sempre vejo nos vídeos de... Review. A sacola veio lacradinha, bonitinha. Placa de segurança. Notinha. Veio guardanapinho. Não veio sachê. Pra mim, que tô comendo em casa, não faz diferença. Não faz falta. E eu acabo também acumulando sachê e não comendo tudo. Mas, às vezes, você tá aí... Vai pedindo trabalho, né? Faria falta. E não tinha opção de pedir o sachê também. Pra deixar aí registrado que não veio. E aqui, uma sobremesinha também que eu pedi. Vou aproveitar e mostrar também se é bom ou não. Mas, ó. Palita. Terminar de comer primeiro, aí fica esse extra no final do vídeo. Uma hora depois... Agora vamos pra sobremesa. A sobremesa é a palita. Que nada mais é do que uma palita italiana. Que eles oferecem ali. Tem outras opções de sobremesa também. E ela custa sete reais. Ela é pequenininha, né? Eu achei pequenininha. Mas, gente... E eu pedi essa aqui, que é a tradicional. Tem também chocolate branco e de paçoca. Achei que ela seria mais durinha. Mas, ao morder, ela é bem molinha. E por fora é passada num açucrinho aqui. Um pouco doce demais pro meu gosto. Por conta, talvez, desse açúcar. Você percebe que não é tão aquele chocolate, assim, escuro. No vídeo tá até mais escuro do que realmente é. Gostoso. Pra dar aquela arrematada no lanche. Mas... Nada demais pra custar sete reais. E esse aqui eu não pediria de novo. Na verdade, eu só pedi pra dar o valor mínimo pra entrega. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Dá o seu joinha aí. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Você já tá com fome, dona Brita? Hum? Hum? Que carinha.